Tá, no meu tempo era muito difícil assistir uma curtiçãozinha, um pornozinho, um negócio de um boy nu, não tinha, não era fácil encontrar. Então você já tinha que arrumar, guardar, dar um jeito de botar debaixo da cama, do colchão, sei lá, e ficar com ele ali eternamente, porque só ia ser aquele e só ia aparecer mais outro daqui a seis meses. Não tinha internet. Olá, bilobers, eu sou o Márcio Rolim e este é mais um vídeo do nosso canal que está no momento de quarentena, mas como eu estou em casa, não preciso usar essa máscara. E de antemão, já vou pedir para vocês irem curtindo o canal. Galera, 70% das pessoas que assistem esses vídeos não estão seguindo o canal. Então curte esse vídeo, segue o canal e aperte o sininho para receber notificação e não esquece de seguir a Bi nas redes sociais, Facebook e Instagram. E hoje qual é o assunto? Como é que no meu tempo a gente arrumava uma pornografia, uma sacanagem, uma coisa assim mais sexy, mais erótica para ver? Vocês estão achando que eu não sou tão antigo assim, mas deixa eu te explicar uma coisa. No meu tempo não existia internet e nem telefone celular. A internet só foi se popularizar aqui no Brasil lá por 1992 e eu só fui ter o meu primeiro computador em 1994, 95, não lembro exatamente. E aí que eu fui ter acesso a determinados tipos de conteúdo. Mas como era antes disso, eu vou explicar. Meu primeiro contato assim com coisas eróticas era um livro que minha madrinha tinha, que era um livro de anatomia. Então tinha o desenho de um pênis e o desenho de uma vagina. Eu era muito pequeno, tinha uns 10, 11 anos e gostava de desenhar. A minha desculpa para ficar olhando aquele livro era ficar desenhando as partes anatômicas do corpo. Me dava muito tesão, me erotizava muito e foi o meu primeiro contato. Consequentemente vieram as revistas da banca. Tinha uma banca de revistas ali perto da minha casa, ali na Unideu, onde eu morava, que o cara vendia na clandestinidade umas revistas eróticas e tudo mais para os moleques que tinham menos de 18 anos. E eu era um desses. Então eu comprava. E eram revistas héteros, não era revista gay. Então, para mim, o grande boom era ver os caras que estavam na revista, porque era só o que a gente tinha acesso na época. A primeira grande imagem que eu tenho lá pelos 14, 15 anos de sexo e de homens pelados eram das revistas héteros que a gente conseguia comprar na clandestinidade dos caras da banca de revista. Obviamente que a gente se erotizava e se cantava muito com as imagens dos modelos de cuecas nas propagandas e nas caixinhas, nas capinhas de cueca, da Zorba, da Lupo. Aquilo também era muito emocionante de ver. Então também era um dos poucos acessos que a gente tinha. Logo depois surgiu os serviços de telefone. A gente ligava para um número e tinha conversas de sexo ali com aquele número. Era uma espécie de bate-papo e tinha umas conversas super eróticas ali. Então você podia escolher nesse número se você queria conversar com homem, se queria conversar com mulher. Só que era muito perigoso, porque antes existia um extrato, uma conta de telefone fixo, que vinha o descritivo da conta. Mesmo que você ligasse meia-noite, mesmo que você ligasse uma da manhã da sua casa, seu pai e sua mãe podiam saber para onde você estava ligando, que era para aquele telesexo ali, para aquele bate-papo. Era perigosíssimo. Mas alguns de nós acabavam se arriscando, a gente colocava a culpa em outra pessoa, mas era uma maneira também de ter acesso à sacanagem naquela época. E aí veio quem? Veio a internet. É dessa delícia que eu estou aqui para falar. Eu lembro que meu primeiro computador, meu primeiro PC, lá por 1994 e 1995, já existia um negócio de umas salas de bate-papo. Era um chat. E era o Mirk. Vai aparecer aí. O Mirk, você conseguia falar com as pessoas que estavam na sua cidade ou em outras cidades. Eu morava em Belém, então tinha um canal chamado Canal Belém. Já existia a hashtag, só não tinha esse nome. Existe esse símbolo, aí você colocava Canal Belém e você conseguia entrar e conversar com as pessoas ali. E existia antigamente uma pasta que esse software criava no seu computador chamado DCC. Então você conseguia mandar imagens, fotos por ali. Ainda não existia esse conceito de nude, então a gente não mandava a nossa própria foto. A gente mandava fotos aleatórias que a gente conseguia baixar na rede. E essas imagens caíam pra dentro de uma pasta chamada DCC. Que você acabava guardando suas coisas ali. Só que eu tinha irmã em casa e meu pai também usava o computador. Então eu tinha que todos os dias desvaziar essa pasta, porque estava cheia de homens pelados. Kenga! Você é Kenga! Aí na sequência veio o bate-papo da UOL, que era um bate-papo incrível também, setorizado por cidades. E você conseguia conversar com as pessoas. E um pouquinho depois surgiu o MSN. Quando você conversava na UOL, que você arrumava alguém pra conversar, tinha também o chat privado. Você dava o seu MSN pra aquele cara, pra aquela pessoa ali. E no MSN dava pra você trocar tudo. Fotos, todo tipo de arquivo era bem legal. Então já dava pra arrumar várias curtições por ali. Só que depois foi perdendo a funcionalidade, porque os sites de pegação, veio primeiro o disponível.com. Ah, galera, o disponível era muito bom. Você criava um perfil, colocava as suas fotos. Raríssimas pessoas colocam foto da sua cara naquele perfil. Se até hoje, nos perfis do Grindr, os caras já não colocam só foto do rosto. Imagina naquela época, lá pelos anos 2000. No disponível você colocava assim, uma piroca, uma coisa dessa, mas não rolava muito bem assim seu rosto não. E aí você conseguia falar com as pessoas através daquele perfil. Você já via foto, já gostava e você conseguia também trocar vários tipos de arquivo. E consequentemente trocar número de celular ou até marcar mesmo uma curtição, uma sacanagem por ali. Mas eu acho que eu pulei um assunto, que era o acesso à sacanagem. Antes do próximo que eu vou falar. Que eram os sites. Os sites eram incríveis. E a gente acabava revisitando os mesmos sites esperando a atualização de fotos. Eu lembro que por anos eu fiquei vendo as mesmas fotos dos mesmos homens pelados. Claro, veio o advento das revistas mais escolhidas como a Junior, como a G Magazine. E que aí a gente já era maior de idade nesse tempo e já comprava essas revistas na banca. Eu tinha um monte, uma pilha de G Magazine. A minha preferida era a do Vampeta. Veio na sequência um site incrível chamado Manhunt. O Manhunt.com era muito bobo porque ele era mais completo. Você conseguia salvar seus favoritos, criar caixas de diálogo, mandar imagens que você não tinha colocado no seu álbum, destravar. Era sensacional o Manhunt. E o Manhunt me ajudou muito a sair de casa. O Manhunt surgiu num momento em que eu comecei a frequentar boates, festas. Comecei a sair assim pra paquerar mesmo, zoar. Então já tinha um outro perfil, uma outra maneira de fazer a coisa. Depois vieram os celulares e com os celulares os aplicativos. E aí já é bem do mundo da galera que tá assistindo esse canal. Porque surgiram os apps de namoro, os apps mais primitivos até o grande advento do Grind. O Grind foi o primeiro app gay de namoro do mundo. Mas tem aplicativos muito sofisticados como Hornet. que tem notícias, tem álbum, tem os seus momentos. Tem até coisa de criptomoeda. A coisa ficou muito moderna. Então assim, encontrar sacanagem na internet hoje é muito mais fácil. Mas gente, no meu tempo era muito difícil. Eu lembro de um episódio da minha mãe entrando no quarto. E eu tava com uma fotônoma de um cara assim na minha tela. Só que tinha um comando na época do próprio MSN que tornava a tua tela líquida, transparente. E eu esperava sempre a minha mãe invadir meu quarto com o dedo nesse atalho. Porque eu ficava na MSN a madrugada inteira. Porque na época era internet discada. Eu só podia acessar a partir da meia noite pra frente. porque contava um pulso no telefone. E aí quando eu ouvi o barulho da maçaneta eu fazia tic-tic. E aí a tela ficava transparente. Pra mãe não ver a sacanagem que eu estava vendo. Eu lembro que o nosso primeiro computador em casa, ele ficava na sala. Ele não ficava no meu quarto. Porque o computador ele era um móvel. Então era muito difícil você ver uma sacanagem, um vídeo. E não tinham vídeos, hein? Não tinham muitos vídeos. Os vídeos surgiram muito depois. Pra hospedar vídeos em sites, muito depois. É que esse vídeo, essas coisas que a gente assiste agora, é muito posterior. No meu tempo não tinha. A gente se contentava com sites de fotos. As fotos eram muito pixeladas, eram muito ruins. As fotos eram muito pixeladas, muito ruins. Levava uma vida pra carregar a foto. Pra uma imagem aparecer. E aí, o que acontecia? Quando a imagem aparecia, salva numa memória cache. Mas, como eu tinha irmã e pai que usava o computador em casa. Eu tinha que apagar o histórico do computador. Pra eles não saberem as páginas que eu estava. Que era a minha navegação. Então acabava que as imagens, as fotos que eu via. Não ficavam na memória cache. Então demorava sempre muito pra carregar. Me contem aqui como é que vocês faziam. Como é que vocês... Que recursos vocês tinham pra se erotizar na adolescência de vocês. O que vocês encontravam. Como vocês guardavam a sacanagem, a pornografia de vocês em casa. Acessarem o que mais excitava vocês nesse tempo. Não esquece de seguir o canal. Se você está assistindo esse vídeo por outra plataforma. Você acessa o YouTube. Vai lá, bota a Bi Quarentona. E você segue o canal. Segue a Bi também nas redes sociais. Facebook e Instagram. E agora aqui no finalzinho. Tem dois vídeos deliciosos. Pra vocês escolherem o que vocês vão assistir agora. Um beijo da Bi. Até o próximo. E tchau. Tchau. Tchau.